Como dizia Milo Fernandes, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Desculpa o atraso. Oi. 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 Já dizia Benjamin Franklin. O falso amigo é que nem uma sombra. Só nos acompanha quando o sol brilha. Tá bem, amor doido. Com certeza. Ai, desculpa. Essa terapia é muito cedo, gente. Cláudia, você bebeu? Eu virei à noite. E aí, como é que você tá? Não, pode? Como é que você tá hoje, Cláudia? Arrubada, né? Você costuma beber assim, ou...? Não. Até na arrubada que eu me enfiei. Tô me apaixonando por uma gótica que não repete, parceiro. Ah, vamos brindar então, galera. A grande roubada da planeta! Eu estou apaixonado por uma... gótica neurótica suicida. Foi mal. Foi mal... Foi mal. Eu nem vi. Será que eu vim? Eu vim? Eu vim. Tava passando e vim. É, você tá aqui, né? Na verdade, nem é pra fazer terapia, né, Claudio? É pra se divertir, não é verdade? Foi mal. Foi mal. Foi mal. Mas vamos alegrar, vamos alegrar! Vamos alegrar, vamos alegrar! Ah, você não gosta de falar de fãs? Eu vou falar de fãs, então. Então fala. Você quer falar da sua, Claudio? Você foi o único que não falou. Hum... É que... A minha vida, eu acho que assim... Pouca gente sabe que eu não sou brasileiro. É. É. Eu... Dez anos, nove, dez, dez anos eu vim pra cá, mas... Eu nasci no Timor-Leste. Bem quando... Tava iniciando a guerra lá. Separatista, né? Do meu país. Eu tinha um hábito ótimo, eu nadava desde criança, muito novo, bem criancinha. Então adorava acordar e ir pra praia, pro mar, pescar nos corais. Meu pai era pescador, mas também era ativista político, tá? E... Foi isso que salvou a minha vida. Porque... Esse dia eu saí... E quando eu voltei... Quando você voltou... Só deu tempo de ouvir a minha mãe gritando assim... Não mata meu filho! Eu... O que eu vi... Era sangue pra todo lado. A minha família foi dizimada. A facada... A facada... E o que eu vi... Eu saí correndo... O vizinho me catou e a gente... Foi... Pra parte alta da ilha... Noventa por cento da população fugiu pra parte alta, pras montanhas. E lá permanecemos durante uns dois anos... Fugindo de canto em canto, morando que nem um rato. Se alimentando de gato, morto, cachorro... Ah, isso aí é autopiedade, né? Isso aí é autopiedade. Por isso que eu não queria falar, cara. Por isso que eu não queria falar. Sim, mas é... É importante. É um passado que não existe. Não existe. Não tem mais, minha mãe. Não tem mais, meu pai. Não tem meus irmãos mais. Dá pra entender, né? Você contando agora... Por que que você não queria falar... Da sua infância. Mas é importante. Ela tá aí. Ela fez parte de quem você é hoje. Não é. Não é. Não é. Não faz parte mais. Mas é isso. Morreu. Acabou. Mas você tem saudade deles. Minha vida acabou. Você tem saudade deles. Uhum. Chora. Pode chorar, Cláudia. Acabou. Quando a dor que a pessoa está sentindo é maior que o medo de mudar, a pessoa muda. Não é. Cláudia. Tem uma coisa muito séria pra te falar. O dia que você fizer eu borrar minha maquiagem de novo, eu dou na sua cara. Vamos falar uma coisa boa então. Sonho. Quer contar um sonho? Eu lembrei um sonho surreal que eu tive, cara. Surreal. Surreal. Eu lembrei que eu sonhava que eu tava aqui na terapia. de cueca, bota e cartola. Eu dançava pra vocês. E vocês me baiavam. Isso que era o pior. O sexo dos anjos ainda não foi descoberto. A água do deserto nunca quis se revelar. A vida se revela quando o olho tá aberto. A vida nunca pede permissão para passar. A borboleta azul na sua perna trevimento. Achou que era um vale e nunca mais tentou voar. Careca de peruca não resiste a pé de vento. A chuva nunca pede permissão para molhar. A chuva nunca pede permissão para molhar. Segundo Freud, existem duas maneiras de ser feliz. Uma é se fazer de idiota. A outra é ser idiota mesmo. Apesar da gente ter rido muito com a dança do Cláudio, fomos embora da gravação ainda tomados pelo choro dele contando sua infância. Senti o elenco esgotado, como se a emoção tivesse atingido seu auge e não tivesse mais para onde ir. Em casa, de madrugada, fiquei pensando e decidi partir para um clima mais leve no dia seguinte. Imaginei uma cena de perguntas e respostas. Quem vocês matariam? Hitler. Stalin. Matou mais que Hitler. Só que as vítimas não tinham dinheiro para fazer filme, né? Que nem os judeus. Eu mataria seu pai. Se tivesse. Com todo respeito, se me permite. Pronto, falei. Mataria o Ramani. Olha. Senti. Agora pronto. Senti também. Tá querendo limpar a área, né? Tá. Eu mataria essas mães que ficam obrigando crianças a serem artistas, sabe? Tipo o pai da Melody. Quem é Melody? Sabe quem é Melody? Como você não sabe quem é Melody? Desculpa. Procure saber. Doutora. Eu? Ué. Eu perguntaria por que que você quer saber quem é Melody? Boa. Se vocês não fossem vocês, quem vocês gostariam de ser? Você. Olha. Tem essa experiência. Ser uma coisa, depois ser outra coisa, depois poder ser duas coisas. Queria ser astronauta. Com certeza seria confeiteira. Que eu amo fazer bolo. Passei muito tempo na minha vida. Você surpreende, mãe. Passei anos na minha vida. Aprendi com a minha mãe. Claudio, e você? Não falei não? Não. Falei você. Falou. Desculpa. Você está brincando. Paulo falou? Não. Eu, Madonna. Se vocês tivessem que escolher uma personagem da história, pode ser Vivo o Mundo. Vivo o Mundo. Quem mais fez mal ao Brasil? Pô, a lista é grande pra cacete. Boa. Eu acho que o Pedro Álvares Cabral. Porque isso aqui era um paraíso. Me chegou aqui, fodeu, esculhambou tudo. Não tinha Google na época que isso era um paraíso. Ou era um paraíso? Estava aqui todo mundo feliz? Ou estava um bandinho de gente se matando também? A gente não sabe. Toda vez que eu ia escrever o que aconteceria a personagem Paulo, as características de Pedro Gracindo influenciavam e me faziam buscar um caminho diverso do que eu havia pensado. Paulo era, obviamente, diferente de Pedro Gracindo, mas esse ator é um tipo de pessoa capaz de olhar e compreender qualquer lado do ser humano. Estou falando de compreender de verdade. Isso dá a personagem uma simpatia que eu absolutamente não tinha previsto quando fiz o roteiro. Aí eu fui mudando, no sentido de fazer aquele reacionário ser profundamente amigo da transexual e, mesmo confessando seus preconceitos, deixava clara a sua intenção de mudar. Eu comecei a planejar para o Paulo um final feliz, mas nessa altura das gravações eu ainda não sabia como. Eu adoro mythos. Perguntaram para o John Lennon, uma repórter foi entrevistar o John Lennon, ele falou, olha, poxa, como é que você escreve uma música como help, né? Tão básica, tão simples, com tantas outras que você fez tão sofisticadas. E aí ele disse que quando ele fez help, ele estava no buraco, estava no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, você não é prolixo, você não pede, por gentileza, pode me tirar do buraco. Ele só fala help. E aos poucos, aquelas seis pessoas foram percebendo suas afinidades e suas diferenças. Agora que eu tenho repugnância, é sertanejo. Ah, gente, eu confesso. A gente tem que ver o lado bom do sertanejo. Lado bom? É. Qual é o lado bom? Odeio berinjela. Odeio berinjela. É? Odeio gelói. Odeio gelói. Odeio chuchu. Chuchu, não tem gosto de nada. O ovo é ótimo. Experimenta com o ovo. Mas, cara, é exato. O chuchu, ele vai bem com tudo. Então, com tudo. O camarão. Mas, ué, mas ele vai... Maria vai com as outras. É uma comida sem personalidade. Exato. Mas ele vai com convicção. O camarão, ele abraça o camarão. Ele continua sendo o ovo. Ele abraça o ovo. Hora do dia que vocês mais gostam? Eu não sei se pra mim é hora, mas o momento de vir pra cá tem sido bem legal pra mim. Uma piada que vocês adoram e uma piada que vocês odeiam. Por quê? Quem é bom te contar piada? Cara, eu não lembro nenhuma. Eu não sou bom. Eu gosto de uma de uma... É bem rapidinha, simplesinha. Mas tem que imaginar. Tem que imaginar. Eu sou uma freira. Aí era uma... Imagina uma freira. Aí a freira tava costurando lá. Freirinha costurando. Aí a freirinha vai e fura o dedo. Ela... Merda! Porra! Falei merda! Puta que pariu! Falei porra! Ah, também que se foda. Não queria ser freira. O que é um pontinho verde atrás da porta? Uma ervilha de castigo. Ai! Essa é a peste, né? Essa é a que você mais odeia, né? Essa é a peste. Tá, então a vaca e o boi foram pro cinema. Quem pagou a conta? Eles fizeram uma vaquinha. E o livro que eu achei muito chato e engraçado que todo mundo fala e até hoje eu me sinto meio fora... Um peixe fora d'água assim, é o Pequeno Príncipe. Cara... Aquela... Não tem uma frase assim que tu serás eternamente responsável por tudo aquilo que você promete. Pô... Eu tenho... Sério, eu sou obcecada por coerência. O segredo? O que é aquilo, gente? O segredo de quê? Horrível? Não gostei. O segredo eu acho que é uma forma simplificada de explicar uma coisa difícil pra cacete de entender. Eu fiquei achando... Sabe o que ela tava achando? Eu era burra. Tipo... Subestimando a nossa inteligência. Eu não gosto daquilo de jeito nenhum. Não é autoajuda, eu acho. O segredo é quase um livro de física quântica para colorir. Como disse André Dahmer, a terapia é o entretenimento dos ricos. E a TV é o analista despreparado dos pobres. Não há o que falar e se eu resolver falar Minha voz que costumava nos trair Vai querer falar por nós E é como o espelho refletir E a imagem rir Da voz E a voz que a gente produzir Quebrar e rir De nós E a voz De nós E a voz De nós Obrigado.